O roteiro para cinema tem uma formatação universal, ou seja, já criaram uma formatação que vem sendo usada há muito, muito tempo para escrever roteiro para cinema. E é legal você utilizar essa formatação nos seus roteiros, porque assim qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo que pegar o seu roteiro, ela vai conseguir entender o seu roteiro e vai conseguir ler ele de uma forma dinâmica, porque aliás esse é o seu intuito de formatar um roteiro. Aliás, com essa formatação universal, a gente consegue mais ou menos prever o tempo do seu filme. Na formatação a gente conta como um minuto por página. E para te ajudar nisso, existem alguns programas específicos para escrever roteiro para cinema, que o seu roteiro já vai sair formatado na formatação universal. O primeiro, que é de graça inicialmente, é o Celtics. Ele é muito intuitivo, muito fácil de usar e muito leve, é um programa muito tranquilo de se usar. E o legal é que com ele você consegue aprender a escrever essa formatação universal. Aliás, foi assim que eu aprendi, foi flasculhando no Celtics e entendendo como que funcionava essa formatação. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, temos o Adobe Story, que também é de graça inicialmente, mas para alguns vários recursos dele, você precisa ter uma assinatura do Adobe CC. O Adobe Story já é um pouco mais profissional e com isso ele fica mesmo intuitivo e um pouco mais complicado. Por isso, para quem está começando, eu aconselho a usar o Celtics. Uma dica muito boa e muito valiosa para quem quer embarcar na roteirização para cinema, é ler o máximo de roteiro possível. Se você gostou de um filme ou de uma cena, por exemplo, vai no Google e procura o roteiro desse filme. Para que assim você consiga entender como era o roteiro daquela cena que você gostou, por exemplo. Isso no começo me ajudou muito a ver como que eu posso escrever um roteiro que entenda e que passe o que eu quero, por exemplo. Porque assim, eu vi aquela cena e gostei daquela cena. Às vezes eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de entender assim, putz, como que eu vou descrever isso em um roteiro? Então eu comecei a fazer esse exercício. Eu vi um filme e gostava da cena, ou então gostava do filme inteiro. Eu ia no Google e procurava o roteiro para entender como que é a formatação e como que o roteirista escreveu aquela cena e o diretor entendeu. E tem alguns sites na internet que eles já têm um amontoado gigantesco de roteiro para você só procurar e baixar. Eu vou citar dois aqui. Um é o Screenplays for You e o outro é o Simply Scripts. Lá dentro desses dois sites já tem vários roteiros de filmes consagradíssimos que é só você procurar e baixar. É bem tranquilo de usar. Vale lembrar que nesses sites os roteiros eles estão em inglês. Então se você não sabe inglês ou então não quer ler o roteiro em inglês porque você não vai entender muito bem, vale a pena você procurar no Google o roteiro traduzido que você está procurando. Eu já achei vários roteiros traduzidos. E a última dica, fugindo da parte técnica, são alguns recursos online para você melhorar o seu roteiro. Uma boa é o curso Writing 101 do Seth Worley. Esse curso foi produzido pelo Film Riot e ele custa em torno de 55 dólares. Eu paguei 10 dólares no meu quando eu comprei. Foi numa promoção da Black Friday. Você vê que abaixa bastante, então vale a pena esperar umas promoções dessas. Mas se você não pode investir esse dinheiro agora ou então não quer investir neste momento, eu indico o canal Escola de Roteiros. Lá tem ótimas dicas de como escrever um bom roteiro e como construir uma boa narrativa. Mas é isso. Escrever roteiro é uma arte que para se aprender, basta começar a escrever. Um ótimo exercício que eu fiz e foi muito bom para mim é escrever um roteiro por semana. Parece loucura, mas é. Pode ser um roteiro de curta, pode ser um roteiro de esquete ou então de um longa, se você tiver muito tempo livre. Mas o negócio interessante do exercício é você escrever. É você exercitar a escrita, é exercitar o seu cérebro. A gente só tem ideias quando a gente está buscando ideias. Porque se você ficar o dia inteiro no seu quarto, mexendo no computador, você não vai ter ideia nenhuma. Então senta e escreve um roteiro por semana. Isso vai te ajudar muito a começar a criar boas narrativas, a construir narrativas e de criar personagens, e escrever o roteiro mesmo, fazer histórias. Uma história do início, meio ao fim. Então é isso. Todos os links que eu citei aqui no vídeo estão na descrição aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o joinha, dar o sinal verde, para que eu possa fazer mais vídeos assim. Se você ainda não é inscrito no Cinemático, cara, se inscreva aqui embaixo, não perca tempo, e me ajude com esse canal para que a gente possa aprender sempre mais. E o mais importante, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você tiver algum roteiro que você quer que eu leia, comenta aqui embaixo. Ou então quer que outras pessoas aqui do Cinemático leiam, comenta aqui embaixo. Coloca um link no Google Docs, alguma coisa assim, para que eu possa acessar o roteiro e ler. Ou então, pode mandar por e-mail. O e-mail está aqui embaixo também. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau.